Bom galera, antes de começar o vídeo aí, eu só queria dizer que ele está sendo patrocinado pelo aplicativo OneFootball, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui então, como vocês podem estar acessando ele, é bem simples. O primeiro link da descrição, vocês vão ser redirecionados aqui pra Google Play. Aí você baixa ele, lembrando que OneFootball é o maior aplicativo aí com informações sobre os jogos de futebol do mundo, cara. Realmente ele é muito bom mesmo, eu curti pra caramba aí quando eu instalei. E aqui você vai escolher o seu time do coração, né cara? Também vai escolher a sua seleção. Bom, e a partir desse momento então, você vai estar por dentro de todas as informações aí do futebol mundial. Aqui, principalmente na parte dos vídeos, você vai encontrar alguns vídeos virais aí, que você provavelmente vai perder algum tempo vendo, eu gosto pra caramba de ver. Na parte dos jogos, você consegue estar vendo se o seu time está jogando agora, no meu caso não tá. Na parte de todos os jogos, você vê aí os jogos das outras ligas lá pro mundo afora, né cara? Você tem campeonato inglês, francês, dentre outras coisas. O link então tá na descrição, bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem legal. Hoje eu vou estar comentando com vocês então sobre mais notícias do jogo Hytale, tranquilo? Hoje nós vamos estar comentando então sobre a parte de construção aí das casas, né cara, no mundo. Vou mostrar pra vocês alguns blocos e algumas características deles. Só lembrando aí que o site do Hytale tá na descrição pra quem quiser fazer a inscrição pro beta, que ainda tá disponível, tranquilo? Eu pensei que ia durar pouco tempo, mas aí estamos nós, tranquilo? Só lembrando aí que se você gostar do vídeo, deixa o seu like, isso ajuda pra caramba, né cara? Esses vídeos aqui eu leio pra caramba e também tento trazer a informação nítida pra vocês. Então apoie aí, tranquilo? Tem uma playlist com mais informações aí pra quem quiser ver outros tipos de características, como os mobs, algumas estruturas que vão estar girando no mundo. Eu vou estar deixando aí em card, tranquilo? Vai aparecer pra você na sua tela no canto direito aí na parte de cima. E esses são os avisos, tranquilo? Então bora começar. É importante para nós que os jogadores de Hytale tenham todas as ferramentas de que precisam para dar vida às suas ideias. Já cobrimos o Hytale Modemaker, que permite aos jogadores criar seus próprios modelos e importá-los diretamente para o jogo. Nesta postagem, vamos nos concentrar em construir o nosso modo aventura. E para ilustrar isso, principalmente, usaremos blocos e materiais que você encontrará na Zona 1. Em futuras postagens do blog, teremos mais a compartilhar sobre o construtor ferramentas, construção de forma livre, criando seus próprios mundos e muito mais. Aqui eles mencionam, então, né, cara? Aquela parte pra, provavelmente, você conseguir gerar um mundo personalizado que nem a gente tem no Minecraft, né? Que você pode estar alterando algumas configurações pra estar gerando montanhas mais altas, essas coisas aí que pesa pra caramba, né, mano? Eu evito fazer esses tipos de mundo lá no Minecraft de PC, mas eles vão fazer postagens no futuro sobre esta parte, tranquilo? Existem muitos materiais de blocos em Hytale. Em sua forma mais básica, podem ser empilhados ou colocados próximos uns dos outros. O sistema de criação, no entanto, permite criar muitos materiais de construção diferentes a partir do mesmo tipo de bloco. São essas variações que fornecem aos construtores de Hytale a liberdade de criar formas distintas e designs visuais variados. Bom, bem legal, né, cara? Eu sempre gosto de ler essa parte pra gente ter aí a essência do que eles querem dizer. Então, você vai ter, basicamente, né, cara, variações de bloco que nem a gente tem no Minecraft atual. Não vou fazer esse tipo de comparação o tempo todo, né? Mas é sempre bom a gente estar lembrando, né? Então, você vai ter variação como a Cobblestone, que você consegue estar fazendo depois lá aquele tijolo de pedra. Você pode estar fazendo uns outros tipos de bloco lá, mas vai partir do mesmo princípio ao que aparenta aqui. Primeiramente, então, a gente tem esses quatro blocos aí que são variados do bloco de pedra, né, cara? E, basicamente, é bem parecido com o Minecraft, né? A gente pode sempre ressaltar. Eles não querem fazer um jogo totalmente diferente do Minecraft, porque senão eles não iam nem começar a fazer o jogo, né? Mas a gente pode perceber aí que tem um bloco que parece um bloco de tijolo. Tem um bloco que parece um tijolo de pedra lisa, né, cara? Não sei se seria ela no seu estado normal, mas a gente não tem aí, a princípio, aquela Cobblestone, né? A gente pode ver só bem lá no canto mesmo, na parte esquerda, fora dos blocos em foco, né, cara? A gente tem umas pedras borradas que deve ser aí a Cobblestone em seu estado comum. Mas vocês podem ver que a variação é bem interessante, né, cara? E eu falo até que bonita, porque a textura aí do jogo é bem legal mesmo com relação à plantação, vegetação. Então essas pedras provavelmente vão se encaixar bem no cenário. Na imagem acima, você pode ver muitos dos dois diferentes tipos de blocos de construção que você poderá criar a partir do quartizito. Bem, como várias variações de texturas para cada um, além de blocos regulares, você também pode ver blocos de telhado, blocos de escadas, blocos de parede, pilares, lajes e vigas. Continue lendo para saber mais sobre como cada um deles é usado. Aí então a gente pode perceber, né, cara? Não vou falar tanto deles porque a gente vai ver o que cada um faz, mas é bem interessante, né? Os caras falaram que isso aqui é quartizito, então deve ser alguma variação aí da pedra, né, cara? Não sei se seria o quartzo em si, porque é bem diferente aí, vou falar que era Minecraft, né, cara? Porque tem que ser diferente mesmo, mas eu creio que não seja aí o quartzo que a gente encontra lá no Nether, né? Então seja um bloco diferente, mas como a gente pode observar, você vai conseguir fazer muitos tipos de coisa diferente, né? Você não vai só ficar aprendido a fazer escadas, lajes, paredes, essas coisas. Você vai ter vigas, telhados e mais aí que a gente vai ler agora. Bom, agora a gente tem as lajes aí em destaque, né, mano? Olha só que bagulho legal e que eu já acho que os desenvolvedores deveriam ter colocado há muito tempo no Minecraft. Minecraft, você pode ver aí que você tem uma variedade de construção, na verdade você tem uma variedade na maneira que você pode estar colocando ela, né? Só duas maneiras, mas já difere um pouco do Minecraft, porque você pode estar colocando a laje tanto na horizontal quanto na vertical, né? Atualmente a gente só consegue colocar na horizontal no nosso Minecraft da vida, né? Vocês podem ver que você vai conseguir então criar aí meio que alguns designs diferentes, né, pra sua casa, aí seja lá o que você for fazer. Mesmo assim eu curti pra caramba, né? Não sei se vai ter mais variações no futuro, mas essa parte aí já me interessou pra caramba. Comentem aí se vocês gostaram deste tipo de recurso e se vocês gostariam aí que viesse pro Minecraft também. Bom, aqui a gente tem um bloco de escada, né, que a gente pode ver que é bem parecida mesmo com o Minecraft, né? E eles falaram aí que é meio sutil, né? O padrão de construção é meio simples, mas segundo eles, também permite que você crie bordas afiliadas mais sutis do que é possível com blocos cheios, né? Mesma coisa que o Minecraft no caso. Então, basicamente você tem um bloco, né, cara, quadradão e pá, você vai conseguir umas bordas aí toda reta, né? Mas aqui você vai ter meio que uma variação, né? Vai ser mais estreito aí a borda. Acho que vocês entenderam, né, pra quem constrói com escada aí sabe que é bem mais recomendável você fazer telhados com elas, essas coisas. Então, não difere muito das nossas escadas aí no Minecraft atualmente. Bom, agora a gente tem aí basicamente os blocos de feixe, né? Essa tradução traduziu errado, eu acho. Mas são as vigas aí, né? Pra quem é pobre e tem casa zoando. A gente sabe que viga é usado pra diversos tipos de coisas aí. Aqui eu não sei muito bem qual que vai ser a utilidade, né? A não ser que você consiga colocar um bloco em cima dela. Mas ela serve aí pra dar sustento às suas casas, né, mano? Inclusive, se você aí está assistindo debaixo de um teto, agradeço as vigas aí, porque senão tua casa ia cair no primeiro vento que batesse, mano. Mas vocês podem ver que é bem interessante, né, mano? Você pode colocar ela também na horizontal quanto na vertical, basta você dar uma utilidade com ela, mano. É sempre bom ressaltar aí também o cenário e volta, essas pedras no chão ali, que é bem bonito, né? Parece até mod, mas é só um novo jogo sendo feito e realmente tá bem legal. Bom, é, a gente tem aqui basicamente uns blocos de parede, né? Que seria também aí um item que a gente tem no Minecraft atual. Aqui vocês podem ver que é bem parecido com a cerca mesmo, né? Afinal, os blocos de parede também são parecidos com a cerca no Minecraft. Eles têm umas brechas ali também, né, mano? Mano, é sempre legal também, né? Eu falei na última parte do vídeo aí, mas a textura tá bem bonita mesmo. A resolução tá bem legal. Por isso que eu acho que os blocos estão até mais bonitos, né? Mas também não tem... A utilidade dele é mais pra fazer corrimões aí, fazer também algumas cercas em volta do seu castelo, da sua casa. Ou pra proteger os animais aí dos mobs que vão ter no jogo, né, cara? Não sei se só essa cerca vai ser capaz de segurar eles, né? Porque eu já comentei bastante sobre alguns mobs. Se você não viu, vale sempre conferir a playlist aí, tranquilo. Pilares fornecem um exemplo de como o Hytale Modemaker expande o leque de opções disponíveis para os construtores. Essas variantes especiais de blocos apresentam os detalhes adicionais que agregam variedade e interesse visual. Esses pilares aqui você vai ter diversas variações, né? Então você vai conseguir aí tá decorando o seu salão aí, sua dungeon, se você quiser construir uma, né, cara? É sempre legal você variar um pouco nos tipos de construção. E eles vão ter alguns detalhes bem interessantes, né, mano? Eu gosto aí de casas que tem pilares, mano. Eu acho bem da hora mesmo. Até na minha escola tem uns pilares assim. É meio feio, né? É só azul, mas eu pago um pau mesmo porque é bem um negócio medieval. E é legal, mano. Então você vai ter aí esses pilares no jogo também, mano. Olha só o nível que os caras tão. Agora aqui a gente tem uma coisa que chamou bastante a atenção, né? A gente sabe que no Minecraft pra você fazer o seu telhado aí você usa as slabs, faz algumas gambiarras aí com os blocos tradicionais. No Hytale a gente vai ter os próprios blocos de telhado, né, cara? Se chama aqui tejadilho pela tradução. Mas vocês podem ver que é muito bonito mesmo. Essa casa aí que é pequena, né, mano? Na verdade isso aqui não é uma casa. É só um telhado em cima dos blocos, mas já dá um aspecto de casa, né, mano? Porque vocês podem ver que fica meio que curvado aí o telhado. Eu não sei muito bem como é que vai ser a distribuição desse bloco em uma unidade só. Mas pelo que aparenta aí eles vão estar se conectando pra tá deixando mais parecido com o telhado mesmo. Ou seja lá o que você for fazer. Bom, vai ter também essas vieiras aí, né, cara? Será como é que vocês chamam aí o item feio? Eu não gosto tanto, por isso que eu não vou comentar muito. A combinação de conjuntos de móveis com variantes de blocos oferece muitas opções ao decorar o interior dos edifícios. Na imagem acima, pilares e blocos de escadas são usados para criar uma lareira e várias variações de pedra básica. E blocos de quartis e tu criam uma variedade visual na parede atrás dela. A adição de móveis e objetos decorativos termina em uma aconchegante área de estar. Aí, mano, olha só que bagulho bonito, né? Ficou realmente bem interessante aí este cômodo, né? Você vai ter ali algumas estantes de livro, além das cadeiras que são naturais no jogo. Mas você também vai estar usando aí as lajes pra estar fazendo as mesas, né? Afinal, eles não iam dar tudo pronto mesmo. Eles querem aí estimular sua criatividade. Agora vamos dar uma olhada no que é possível quando você combina todos esses diferentes tipos de blocos em uma única construção. Neste caso, uma mansão na zona 1. As imagens deste clipe foram aceleradas por causa da demonstração. Aqui você pode ver uma nova versão do membro da equipe mundial, PropZ. À medida que se reúne peça por peça, começando com o esboço de blocos simples, o detalhe é adicionado constantemente usando lajes, blocos de telhado, era e outros elementos decorativos. Por último, eu vou estar passando pra vocês algumas construções que alguns dos membros da equipe fizeram, né, mano? Vocês podem ver que criou uns cenários bem interessantes mesmo. Vai ser bem legal pra você estar ambientando alguns temas. Afinal, ele vai te proporcionar vários tipos de construções diferentes, né? Então, espero que vocês tenham curtido aí. E também deixe o seu like se você gostou, né? Porque aí sim eu vou saber que você curtiu. Se vocês quiserem mais vídeos, é só estar comentando aí sobre o Hytale. Eu vou trazer aí... Vou ver se eu consigo trazer de 15 em 15 dias, né? Porque não é sempre aí o foco também não é Hytale no canal. Mas tem alguns outros canais no YouTube que vocês podem estar acompanhando se vocês quiserem informações com mais frequência aí, tranquilo. Esse aqui foi o vídeo, então, galera. Falou! 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 Falou!